A educação lateral deles é uma coisa que me assusta profundamente, porque o que eles veem é medonho. Sem diabolizar, há coisas que até eu acho graça e... Agora, depois há outras que tu pensas, mas mano, o que é isto? Deixa-me lá ver isso melhor. Se não vais ver mais isso, fazes-me o favor de tira-tira-tira-tira-tira. Aquilo é assustador e eles descobrem coisas todos os dias. O meu filho Martins, se eu deixasse, ele estava o dia inteiro no YouTube a ver coisas parvas e aqueles gajos que só dizem palavrões e que são tão obtusos, alguns deles, outros são giros, outros têm humor e têm graça e até dizem palavrões, mas também não é por aí, eles também já o sabem. Mas há uns que só dizem aquilo e que aquilo é tão vazio de tudo. Eu institui cá em casa uma coisa que já tive uma vez um debate com uma psicóloga em que ela basicamente achou que eu não fazia bem e eu disse-lhe bem diferente, vai continuar a acontecer, porque os meus filhos não leem como acho que a maioria dos miúdos não lê, porque isto é muito mais giro e muito mais rápido. Ler implica concentração, não podes estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, não tens coisas a saltar e pop-ups e cenas e letras e flashes e música, aquilo é uma coisa que tu tens de estar atento, concentrado, que demora tempo, que nunca mais chega ao fim. Nós estamos a educar os miúdos com uma rapidez, eles deixaram-me ter paciência. Outro dia o meu filho Manel disse assim, estou aqui na fila para o passo, vai demorar para meia hora, vou desistir e eu, não vais não, vais ficar aí, nem que seja uma hora, meu. Não sabem esperar, acabou isso da espera, porque é tudo agora. E ler um livro não é agora, demora tempo. E eu obrigo-os, então o que é que instituí, eles têm que ler um livro por mês, nem sequer é muito, um livro por mês e no fim do mês sentámos-nos em família e cada um conta o seu livro, sem ser spoiler, porque depois podemos gostar também de ler, eles fazem no contrariados, porém, o Manel, por exemplo, já leu livros interessantíssimos que se não fosse isto não me leria, o Admirável Mundo Novo, porque não sou cristão do Russel, já leu, agora está a ler o Manifesto Comunista e de repente é ele que diz, quero ler isto, quero saber mais de história. Ele está chateado de ler, mas depois fica deslumbrado com o que leu. Ora, se não tivesse sido esta obrigação, não ia acontecer. A psicóloga dizia-me, pois, mas é que ler deve ser um prazer, não deve ser uma obrigação. E o servo depois fica com a informação de que aquilo é uma obrigação. Não quer saber, não me interessa. É assim, eu vejo que eles estão a ficar, se eu não faço isto, estou a criar dois grunhos, três grunhos, quatro grunhos, são quatro grunhos que eu vou educar. Caraças, o mundo não precisa de mais grunhos, já está cheio deles. Portanto, deixa-me dar-lhes algumas ferramentas para tornar a grunhice um pouco menor, ou pelo menos mais povoada de alguma coisa. e vai ver, olha, nossa feliz, tá? Tchau. Tchau! 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 Tchau!